olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 188 esse ponto é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra pra esse ponto da certinho então aqui eu fiz múltiplo de 88 mais 8 mais 8 aqui no final eu vou acrescentar mais um que é o múltiplo de 8 mais um tá e vou colocar aqui mais quatro correntinhas a metade do múltiplo tá aí vai dar certinho ok então vocês fazem lá múltiplo de 8 mais quatro mais um ok então aqui a primeira carreira vou subir três correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto faça os três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo agora é só repetir quatro pontos altos um ponto baixíssimo agora é só repetir quatro pontos altos 1 2 3 4 e 1 picô de 3 correntinhas fechado com um ponto baixíssimo ok então é assim que vou seguir fazendo até o final aqui no final eu termino com dois pontos altos tá então aqui a segunda carreira uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou pular um dois três aqui no quarto ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas 둘ão um dois trêsimi isso por um dois três três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas foco um dois três quatro cinco circular correntes aqui no correntinha aqui no outro aqui no outro aqui no outro, um ponto baixo até o final eu vou fazer duas correntinhas e um ponto alto no ponto baixo então a quarta carreira uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto baixo eu vou fazer um leque um ponto alto 2345 pontos altos aqui na argolinha um ponto baixo 12345 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo e aqui no ponto baixo vou repetir novamente cinco pontos altos 2345 aqui eu prendo com um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo e aqui no ponto baixo eu faço novamente o leque aqui pra terminar eu conto 12 aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixo ok então quinta carreira 1234 correntinhas eu viro então vou contar aqui no leque 12 aqui na no terceiro ponto alto um ponto baixo 123 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo dois pontos altos aqui no terceiro um ponto baixo 123 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui pra terminar eu faço uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo então agora é só repetir a primeira carreira 3 correntinha 3 correntinhas viro aqui no espaço seguinte um ponto alto tá aqui no ponto baixo faço um ponto alto 3 correntinhas e fecha o picô aqui eu vou fazer um ponto alto para cada tá então aqui tem três pontos desculpa desculpa que tem três correntinhas então vou fazer três pontos altos 123 aqui no ponto baixo um ponto alto e faço um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo então aqui eu vou repetir novamente onde tem o espaço de três correntinhas eu faço três pontos altos aqui no ponto baixo faço um ponto alto e um picô ok então é só seguir fazendo essa carreira e as demais se você gostou já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau